O brota na treta, novinha pega a visão De putas mania, eu chego a boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar, vou fazer o Wadow Wadow Puta que é boa 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 Vou te levar ao céu Vou te catupar, catupar E fazer o Wadow 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 W Guado, Guado, Guado...